Entrevista com o Moacir da Silva, vereador PMDB São José. Sou Moacir, ontem eu conversei com o vereador Antônio Batiste sobre as críticas dele ao projeto da reforma administrativa apresentado pelo prefeito Djalma. Um dos detalhes foi o seguinte, ele mostrou, por exemplo, que aquele quadro de funcionários comissionados é um xerox do mesmo projeto que foi apresentado pelo prefeito anterior, Fernando Elias. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O xerox nem é do projeto apresentado pelo prefeito Fernando Elias, e sim pelo prefeito Vanildo Macedo, que a reforma foi aprovada não na gestão do Fernando Elias, mas no final da gestão do Vanildo Macedo. Mais do que uma prova de que não é uma reforma como o prefeito tem afirmado, e sim uma manutenção da estrutura que tem, uma pequena adequação inicial para que a gente possa depois, ao longo do ano, discutir a real necessidade da prefeitura, a real situação da prefeitura e a necessidade da adequação. O que foi exatamente que ontem nos causou estranheza. Um assunto que ainda não foi para a leitura, não foi ainda relatado, definido um relatório especial para fazer o relatório desse assunto, e ainda não começou a discussão interna da prefeitura, que nós temos adotado a metodologia de discutir os projetos antes, com os vereadores, tirarem todas as dúvidas, para que depois a gente vá à discussão internais. É essa estranheza que me causa, que essa desfeita não veio à pauta, e de uma maneira muito aberta, muito ampla, o prefeito chamou os vereadores aqui, apresentou o plano, a reforma, e não ficou novidade para ninguém, que ele reafirmou que nesse momento não estaria encaminhando a reforma, ao contrário, estaria encaminhando simplesmente uma pequena adequação. Os anexos que estavam no projeto, muito mais vieram para confirmar que não é uma reforma, é exatamente o que estava com algumas adequações. Mesmo assim, já apresenta ali uma redução, que não é o ponto básico dessa reforma, dessa mini-reforma, mas já uma redução razoável de alguns cargos de comissão, e a junção de algumas secretarias. Seria uma coisa meio irracional, para considerar que a prefeitura, que não houve uma transição, assume em janeiro e já apresenta uma proposta de reforma. A proposta de reforma tem que ser com base na realidade, com base no conhecimento da realidade. Eu puxo novamente, sim, não existe nada ali que não seja discutível, e não existe nada que esteja ali, que esteja caixinha de surpresa. Tudo vai ser discutido, tem sido assim a metodologia do executivo, e não vai mudar desse jeito. E por isso a gente pede que as discussões sejam feitas nos momentos certos, nas horas certas, e nos dividir os fóruns, quando for o caso. O plano de cargos e salários não foi apresentado, e o prefeito disse que ia mandar o plano de cargos e salários junto com a reforma. Por que não foi apresentado? O prefeito falou e reafirma a necessidade de que se estude essa questão do plano de cargos e salários. Da mesma maneira que eu te afirmei da reforma administrativa, nós estaremos agora afirmando a questão do plano de cargos e salários. Tu precisa conhecer a real necessidade, a real situação da prefeitura, para saber qual é a sua capacidade, qual é o plano de cargos e salários que está proposto, qual é a sua impactação dele, atual e ao longo do tempo, porque tu acha que convive, nós temos que fazer alguma coisa que seja satisfatória, que valorize e qualifique o servidor, e isso é o interesse do executivo, mas que também não deixe de lado a capacidade de investimento e de trazer benfeitorias à própria cidade. Plano de saúde, Unimed para os servidores, e deu um pequeno bate-boca entre o vereador Batista e o Ouvino. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O vereador Ouvino, que foi o relator especial da matéria, ele apresentou todas as vantagens que também foram discutidas com todos os vereadores, antes da sessão, para a discussão. Todos os vereadores estavam presentes quando a Unimed apresentou o plano. O plano é extremamente vantajoso para o servidor, traz uma série de vantagens que antes não tinha, antes nós tínhamos um plano, que o nome era plano Unimed, mas efetivamente na prática tu não tinhas acesso a uma série de especialidades e benefícios que os utentes. Então é muito claro que imagina isso assim, hoje qualquer internação hospitalar, ela é gratuita, não há desconto de nenhum percentual do servidor. Qualquer procedimento, qualquer atendimento dentro da internação hospitalar, ele é gratuito, certo? Foram incluídas ali todas as, com uma série de especialidades como psiquiatria, como vasectomia, como laqueadura, que antes não tinha, e esses sim, esses agora são procedimentos, mas que estão incluídos, se antes não estava. Existe, o que foi ali, um aumento do percentual da co-participação de 30 para 50, ele só é maior no número, mas na prática ele diminuiu bastante, porque antes tu tinhas 30% de desconto de co-participação sobre o todo que foi gasto. Então o servidor sempre pagava sobre o todo e não havia limite, o limite era o 100% do seu gasto. Hoje nós temos 50% limitado a 80 reais por procedimento. Um procedimento de 800 reais, de 12 mil reais, o que seja, o nosso servidor só vai pagar no máximo 80 reais. Há de considerar que há uma diferença bastante grande, se tu for avaliar o seguinte, o plano tem que ser bom efetivamente quando a gente tem necessidade de utilizar. E aí ele se mostra infinitamente melhor para o servidor do seu interior. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.